Começamos pelo modelo de gestão. Os modelos de gestão são ferramentas para o desenvolvimento e bom funcionamento das cooperativas e empresas sociais. Tem como objetivo principal propiciar a boa gestão, o benefício das pessoas que fazem parte da cooperativa, mas também o benefício social. O modelo de gestão que propomos parte de quatro princípios norteadores ou valores, liberdade, responsabilidade, solidariedade e igualdade, como resposta à indignação que nos provoca a sociedade atual, princípios e valores aos que damos uma visão individual e social. Nesta proposta, entendemos que são as pessoas as que aplicam e mobilizam recursos através de atividades e processos e conquistam resultados para as pessoas e para a sociedade toda. Tudo está ligado. A partir da experiência de aplicação deste modelo, queremos realçar as seguintes ideias relacionadas com as distintas partes dele. Devemos fortalecer e manter sempre viva a ideia coletiva. Dado que a ideia coletiva sustenta o próprio projeto, promove o compromisso de trabalho, é a base da formação e favorece a valorização das pessoas, desenvolvendo o diálogo e a confiança entre elas. Passando aos recursos, insistimos que temos que priorizar os recursos organizacionais, sobretudo a divisão de tarefas e coordenação de funções, e impulsionar a importância da marca para darmos a conhecer diante da sociedade. Em terceiro lugar, os processos fazem referência à atividade da cooperativa. Na base dos processos e atividades dela, está o planejamento, que tentamos que se faça progressivamente de ciclos curtos a ciclos mais longos. E assim, vamos obter resultados, resultados bons para as pessoas e resultados sociais. Resulta fundamental incorporar progressivamente os princípios sociais na gestão cotidiana das empresas, sobretudo a solidariedade para as pessoas e grupos sociais e a intercooperação das cooperativas, em coerência com nossos valores e princípios. Por último, no que se refere à gestão, antecipemos que o diagnóstico, o planejamento e o acompanhamento constituem a chave da gestão do modelo, mas isso vamos analisar em profundidade nos seguintes tutoriais.